Eu nasci lá em Candelária Sou raça deste Garríbia, Correia, Silva e Vidal Fábrico verso graúdo, eu sou tipo de cunhudo Que ninguém bota no sal Hoje eu moro em Sapucaia, da antiga Guianuba Cusco magro não me morde, petiço não me derruba De cobre eu arranco a língua, de leão eu corto a juba Uva é o calço na xilena, nas costas desse Torena Eu duvido que alguém suba Com grito e conversa fria, ninguém me tira do trilho A fibra do homem honesto, deixo de herança o meu filho Sou igual um revólver bueno, que é só puxar no gatilho Não tenho medo da morte, e na troca eu sou mais forte Do que me judeu do rio Eu sou uma madeira bruta, mais forte do que o cambuim Sou bom para quem é bom, não sou ruim pra quem é ruim Tudo que eu já fiz é bom, Deus deu em dobro pra mim Esse é o meu modo de ser Desse jeito eu vou viver Até a minha vida ter fim E é desse jeito que eu venho, vou ler Correia, pessoal